O pequeno espaço da pista apresenta riscos para quem trafega até com velocidade moderada. Curvas fechadas que já foram responsáveis por vários acidentes ao longo dos anos. Esse é um dos trechos mais perigosos da PI-116, que liga Parnaíba à Praia da Pedra do Sal. Aqui, uma média de 10 óbitos são registrados por ano devido aos acidentes. O que se espera a partir de agora, com o alargamento desta pista, é que essa realidade possa mudar. A obra de duplicação da pista faz parte de um investimento do governo do estado de aproximadamente 12 milhões de reais. Serão 12 quilômetros de pistas duplicadas para diminuir os índices de acidentes e oferecer uma via de acesso maior para quem for para a praia parnaibana. Representando o governador Zé Filho, a primeira-dama e deputada estadual Juliana Moraes Souza destacou que a obra atende uma necessidade antiga de quem vive na comunidade. A gente teve essa oportunidade agora de cumprir com esse dever de cidadão e como deputada de Parnaíba, esse alargamento da estrada da Pedra do Sal, que para a gente era um verdadeiro desespero quando se tinha uma festa aqui na Pedra do Sal, e a gente sabia que poderia acontecer algum problema de acidente e vir até a óbito. Então, para a gente, para a comunidade, é uma coisa enorme, porque a qualidade de vida, não só da nossa praia, para os turistas, mas sim para as pessoas que moram aqui na Pedra do Sal. Além da pista, a previsão é de que até dezembro o abastecimento de água fique pronto, atendendo toda a região da orla. Notícia boa para a dona Raimunda, dona de um bar localizado na Pedra do Sal, que sabe a falta que uma água na torneira faz por aqui. E agora eu estou feliz, e meus conterrenos também estão todos felizes, porque a gente já está vendo pessoalmente, né, vendo com os olhos da gente a beleza que estão trazendo para nós. Música